Olha o outro ali, só na bazuquinha. Ô, bazuca, sua mamãezinha. Uhul! 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 Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, molecada. Hoje é dia de botar a mira pra usar, né? Vamos jogar de sniper. Essa classe aqui com duas sniper. Uma CAR e uma MK2. Na CAR vocês vão pôr laser, lente Cronem. Que é essa mira maravilhosa aqui. Coronha, mãos leves e fita de rente pontilhada. Na MK2 vocês vão pôr laser, lente profissional Cronem. Pra você ter as duas lentes iguais, que é muito bom. Esse é o apoio de rosto, sei lá o que. Mãos leves e fita de rente pontilhada. Vamos ver se eu consigo pegar uma gameplayzinha da hora aí. Eu tava tentando pegar 100 mais, só que eu tô caindo com uns caras muito tryhardão, sabe? Então eu não sei se vai dar pra pegar 100 mais, não. Mas vamos tentar pegar uns clipinhos, umas jogadinhas da hora. Então é nois. Bora. Uhul! Nossa, como que eu levei aquele cara, velho? Nem Deus sabe. Mentira, Deus sabe. O que eu tô falando? Caralho. Se matou aí, bem. Olha o seguinte. Olha o seguinte. Caralho, bicho. Dá licença. Aqui tem tanta fumaça aqui, velho. Caraca, mano. Dá licença. O cara espanou aqui, mano. Porra é essa, velho? Caralho. Falece aí, de leves. Olha. Olha os caras deitados no chão aqui, viado. Meu Deus. Galera tá sem dignidade, hein? A galera tá meio... Tá meio brisada, hein? Olha o outro ali. Só na bazuquinha. Ô, bazuca, sua mamãezinha. Uhul! 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 Ai, caralho. Olha o cara deitando no meu pau. Ai, ai. Clipão que eu dei, hein, viado? Que isso, cara? Moleque, tem um cara jogando só de bazuca mesmo, velho. Real oficial, mano. O cara tá só na bazuquinha. Que viagem é essa, velho? Nossa. Ei. Valeu. Valeu. Não! Não, 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 não. Não, não. Nossa, tô errando uns tiros besta, velho. E toda hora eu tomo uma bazucada do calzeiro aqui, mano. Porra, é? Será que é o calzeiro real? Maluquinho de snake shot e tal. Os caras acham que jogam de snake shot, viado. Galera, parem de usar isso, galera. Assim, assim. Galera, você tem que ser nerfado, galera. O bagulho tá fora de controle já. Virou praga o negócio, velho. Toda partida tem 500 caras usando esse negócio. Acho massa que agora eu fiquei, tipo, 10 vezes morrendo. Nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Vamos acabar com o streak de mortes agora. O cara dentro do container, velho. A camperagem marotíssima. Dá licença. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Uh! Deixa eu dar uma segurada aqui, só pra eu pegar um streak. Vou segurar, viado. Calma aí. Vou carregar minhas arminhas aqui, senão o trem vai ficar ruim. Ô, calzeiro, larga essa bazuca, meu filho. Que isso, cara? Nossa, tomei, mano. Só porque eu tava pegando um streakzinho ali, brabo. Não. Dá licença. Aí, aí, aí. Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui. Caralho, viado. Licença. Licença. Uh! Levei mais um, mano. Linda. Caralho, bicho. Mais um, 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 mais um. Nossa, que regasco que eu tô fazendo aqui, hein, viado. Cê é louco, cara. Não sei se eu vou pegar 100 kills, não, mas que tá massa, tá massa, velho. Uhul! Uhul! Ó o louco aqui. Uhul! Ó mais ali. Uhul! Ó mais um. Uhul! Bora, galera. Ô, licença, meu filho. Pede licença, meu filho. Licença, calzeira. É nóis. Licença, de novo. Coitado. A gente tá tentando pegar as missões da bazuca aqui, não tá conseguindo, não, velho. Caralho. Aí, aí, aí. Aí? Tá um louco aqui. Cadê? Oxi. Valeu, Timmy, tinha nóis. Dá licença. Ah, tô voltando a pegar a manha dessa lindeza aqui, que é MK2, né, velho. Nossa, essa arma é boa demais, mano. Isso é louco. Bagulho mais OP desse jogo, que é estranho, mano. Calzeira na bazuquinha. Toma. Toma a bala. Uhul! Licença. Nossa, jurei que era inimigo. Olha. Olha. Salva nóis, mate. Caralho, tô com 60 kill, viado. 60 kill na snipinha. Queria voltar a pegar os cento e tantos que eu pegava aqui, velho, de sniper, mas tá foda. Só os tryhard. Só os caras loucos aqui das ideias. Dá licença. Nossa. Salvou, hein, mate. Que isso, cara. Olha o outro ali com o Jug, velho. Caraca, que regaço, mano. Que isso, o cara mandou o Jug mesmo, velho. Caramba, o maluco mandou um Jugzão brabíssimo aqui, velho. Olha. Não sei nem o que tá acontecendo mais, velho. Tanta bazuca, tanto trem voando aqui. Dá licença. Preciso só do vermelhinho aqui pra matar os caras. Preciso enxergar os caras, não. Não, não, não. Fica parado aí, fica parado aí. Ô, meu Deus. Deixa eu ficar na zona aqui, senão vai acabar o jogo. Justamente não quer saber da zona mais. Ô, Jug, você podia parar aqui, né, viado? O cara do Jug podia parar aqui, né? Olha só. Se eu sair daqui, vai acabar. Tomei uma faquinha de arremesso. Não, não, não. Licença, sai. Isso aqui é a minha. Oxi. Ô, teammate. Pega os bagunhinhos aí, teammate. Caralho. Não quis. É, tá aí, galera. Partidinha da horinha. Hoje eu quis trazer um... Revivendo os velhos tempos aqui, né? De snipper. Peguei uns dois clipinhos da hora aí. Foi gostosinho até. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu e fui. Valeu. 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 Prepareu.